Bom, a tora que eu comprei, que eu já mostrei naquele vídeo de comprinhas, agora eu vou lixar pra dar uma melhorada nesse aspecto que tá muito áspero. Bom, assim ficou a tora de madeira depois de lixada, eu escolhi esse lado aqui pra ficar pra cima, então como ela é uma madeira que tá irregular, né, ela não foi cortada tão retinha, tão certinha, ela deu uma... ficou menor, né, de um lado, então eu cortei esses pedacinhos aqui de feltros pra poder colocar, pra poder dar uma nivelada melhor na madeira. E aí eu vou colocar essa parte aqui pra trás, até porque tem essa rachadura aqui, né, é natural, porque é uma madeira que não tem tratamento, ela foi cortada e usada com uma finalidade, na verdade não é a original, ela foi comprada numa loja de jardinagem, então... Mas como eu sempre falo, né, a gente tem que usar a nossa criatividade. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi a tora, foi em fazer dessa forma aqui, colocar com garrafinhas, essas garrafas em sua maioria são garrafas que eu reciclei, essa aqui tem a flor, é... uma garrafa de azeite, que na verdade, gente, eu comprei esse azeite só por causa da garrafa, eu achei tão lindo na época. Mas se você não quer reaproveitar os vidros, se não for o seu estilo, se você preferir um outro tipo de garrafa, fica aqui só a minha sugestão pra você utilizar dessa forma. A minha segunda sugestão é que seja usada como suporte pra temperos. Aqui eu coloquei esse pilão, que aqui em casa eu uso muito, ele é muito útil, além de ser uma peça decorativa, né, eu acho ele tão bonito. Coloquei também sal, moedor de pimenta, essa garrafinha de azeite, eu acho que fica charmoso, pra quem curte, né, esse tipo de decoração mais rústica. Então essa é mais uma sugestão pra usar a bolacha de madeira na cozinha dessa vez, concentrando todos os temperinhos, como se fosse uma bandejinha rústica. A minha outra sugestão também é pra cozinha, pra servir de suporte também, de apoio, pra onde a gente guarda as nossas colheres, né, colher de silicone, colher de pau. Também aproveitei que eu tenho essas pecinhas divertidas e coloridas, né, dos porquinhos, e esse alce também que eu uso pra lavar a pia da cozinha, ficou colorido, ficou divertido, acho que também é uma opção. Então, se você tiver alguma peça dessa pra exibir, algum objeto que você goste muito, porque às vezes a gente tem tanta coisa legal e fica guardado na gaveta. Aqui está mais uma sugestão pro uso da torinha de madeira na decoração. Dessa vez eu tô aqui na sala e eu coloquei na mesa de centro como suporte pra velas. Eu acho que vela e madeira, elas combinam demais. E essa diferença de altura entre elas fica muito bonito. E agora, a última sugestão, que é agrupar uns vazinhos da planta que você preferir. Aqui eu tô colocando suculentas. Quem tem cachorro em casa vai me entender. E sabe que eles são uns destruidores. Ele veio aqui exatamente meter o fuço na planta que eu estava filmando. Ele destruiu exatamente a planta mais fofa que tem. Pra mim ela parece um coral, gente. Olha só, ela não parece um coral? Eu acho ela tão linda. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a presença de todos que estão inscritos no canal. Obrigada a você que chegou agora, que é a primeira vez que assistiu o vídeo. Inscreva-se no canal e receba as novidades por e-mail. Opa! Obrigada a todos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu curtir. Logo abaixo do vídeo. Eu vou ficar muito feliz. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.